Olá, Elayrinha do Tubi, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, estou me dando de patinhas. Olha aqui. E eu vou mostrar o próximo pra vocês. E eu vou mostrar o próximo pra vocês. E eu vou mostrar o próximo. E eu vou mostrar. E eu não quero segurar. E o povo vai achar que eu não sei onde é. Eu não sei onde é. Olha o meu dente. Tudo bom. Vou dar um giro. Sinto que o meu ano balança nas mãos, entendeu? E eu então, né? Uma coisa minha. Vamos andando. Gente, é porque eu não desgrudava da parede. Não conseguia andar de jeito nenhum. Só que eu estava assistindo. Só é luna. E me deu aquela vontade de patinar ontem, sabe? Aí, gente. Eu não consegui, não aguentei. Comecei a patinar, patinar, patinar. Andar, andar, andar de patins. Até que eu não... Até que eu andei. Fiquei patinando até mais tarde. Mas depois tive que parar pra não incomodar os vizinhos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu amasse mais para a parte 2. Deu andar de patins, né? Mostrando pra vocês um pouco do que eu sei, né? Quando eu já estiver melhorado um pouco. Então, deixe seu like. A meta desse vídeo é 10 likes. Um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.